E o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, continuou nesta terça-feira as vistorias nos aeroportos da cidade-sede da Copa do Mundo. Hoje foi a vez do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, um dos mais movimentados do país. Apenas o ministro já fez vistorias nos aeroportos de Manaus, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Salvador e Brasília.